A partir de agora, você acompanha o Minuto da Estrada. Dicas e informações essenciais sobre a vida estradeira. Trucado Caminhões, a melhor loja de caminhões seminovos do Brasil. Peças e acessórios para o seu caminhão é com a Molas Mato Grosso. Tapeçaria Remo Car, pra ficar como o novo. Olá amigo e irmão caminhoneiro, tudo bem com vocês? Por cá eu, comedor de queijo master. Eu estou bem, graças a Deus. Galera, vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, importante para a saúde do seu bruto. Pessoal, vocês preferem manutenção corretiva ou preventiva? Vou falar sobre a importância da manutenção corretiva. Na verdade, eu como profissional relacionado ao ramo de manutenção mecânica de veículos automotores pesado, ou seja, de caminhões e carretas, é o seguinte, eu nunca fui fã da corretiva. Porque a corretiva é quando você deixa passar alguma coisa e tem que fazer a correção imediata. Sempre prezei para os meus clientes, os meus colegas de trabalho, que fizessem a preventiva. Para isso que o montador, a concessionária, a marca libera o manual de instruções com quilometragens para você estar fazendo as demais manutenções. Lembrando que a manutenção corretiva, ela pode te pegar de surpresa. Exemplo, dá um problema grave no seu motor, você não está preparado financeiramente para isso. Então, vai ser um custo inesperado. Vai gerar um gasto no seu caixa, nas suas despesas, inesperado. Então, o momento certo, eu aconselho você, não que você não faça a corretiva. Porque a corretiva tem que ser feita, a peça quebrou agora, tem que ser corrigida. É isso que é a manutenção corretiva. Mas eu recomendo você fazer a preventiva, tá pessoal? Não se esqueça, prevenir ainda é o melhor remédio. Então, faça a manutenção preventiva ao invés da corretiva. Estejam sempre inspecionando freios, óleos, fluidos, condições gerais do seu bruto. Nada te impeça que você antes de pegue a estrada, dê uma voltinha em volta do seu veículo e dá aquela olhada, aquele checklist que você conhece melhor do que eu, o sua ferramenta de trabalho. Beleza? Por hoje é só, não se esqueça de acompanhar a gente aí e seguir sempre firme com a noventa e três FM. Tudo posso naquele que me fortalece. Você ouviu o Minuto da Estrada. Todos os dias na programação da noventa e três FM e também no canal do Spotify. Chegou em Sinop, a Trucado Caminhões, a melhor loja de caminhões seminovos do Brasil. Com mais de cento e cinquenta caminhões e máquinas disponíveis em suas lojas. Todo o seu estoque é vistoriado. Os caminhões são entregues com revisão de elétrica e mecânica. Já vendemos mais de três mil caminhões sem nenhum histórico de bloqueio ou restrição. Uma empresa com muita credibilidade no estado do Mato Grosso. Estamos localizados em frente ao frigorífico Frialto, na saída para Sorriso. MG Diesel Mecatrônica. Especializada em motores e manutenção diesel pesada. Profissionais treinados pelas melhores montadoras e marcas. Rua Derson José Martini, três mil trezentos e cinquenta e cinco. Assista pelo YouTube o canal Mineirinho Mecânico. Na hora de comprar molas, peças e acessórios para a manutenção do seu caminhão, compre na Molas Mato Grosso. As melhores marcas e custo-benefício você encontra aqui. Ligue trinta e cinco quinze nove oito cinco três, que a entrega mais rápida da cidade chega até você. Em Sinop, na rua Valdir Dorner, 666, setor industrial. Em todo o estado, peças e acessórios para o seu caminhão é com a Molas Mato Grosso. Unidades também em Várzea Grande e Cuiabá. Molas Mato Grosso. Amigo caminhoneiro, um estofado em bom estado é item de primeira necessidade, não é mesmo? Traz o bruto para a tapeçaria Remocach. Você produtor rural, empresário, valorize sua frota. Faça a reforma do estofado dos automóveis e máquinas agrícolas aqui na Remocach. Somos especialistas em bancos pneumáticos e eletropneumáticos. Em Sinop, na rua da Samambaia, 634 Jardim Jacarandás. Tapeçaria Remocach, pra ficar como novo. Música Música Obrigado.